Você sabe explicar onde que a gente tá aqui agora? Nós, na... Entre? Entre... Lagoa e mar. Lagoa da onde? Lagoa da Conceição. Lagoa? Ali é a Lagoa da Conceição? Lagoa da Conceição. E lá do outro lado você falou que tem mar? Praia Mole. Praia Mole. Praia Mole, praia Galeta, praia Gravata. Uau! Onde que a gente tá aqui agora? O nome da cidade? Florianópolis. Florianópolis. E você gosta daqui, desse lugar? Eu não... Eu muito gosto. Eu gosto muito. Eu gosto muito, perfeito. Eu gosto muito dessa cidade. Essa cidade. Essa cidade. Por quê? Me fala aí, por que você gosta de Floripa? Porque tem muita natureza. Sério? Diferente. Tem lagoa, tem mar, tem montanha, tem floresta. Muitas plantinhas. Tem cachoeira. Cachoeira. Eu tava... Só um cachoeiro. Eu fui em uma cachoeira só? Por quê? Não sei. Nós precisamos ir mais. Em mais cachoeira. Aham. Tem até duna. Não tem umas dunas ali? Ah, tem duna. Ah. Você sabe o nome da duna? Não. Joaquina. Joaquina? Não, Joaquina aqui. É. Esse não, Joaquina. É, aqui não, é Joaquina, sim. É a mesma. Joaquina também? Aham. E tem mais dunas, tem mais dunas lá em cima também. Na inglês, assim? É. No Santinho. É só? Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi.